Se eles podem perder a guerra, não sei. Eu acho que são situações difíceis. A Ucrânia é uma guerra convencional. O Afeganistão é uma guerra contra insurgência. Vocês tomam cuidado para não misturar contra insurgência com guerra convencional, tá gente? Toma cuidado para não misturar contra insurgência com guerra convencional. São naturezas completamente diferentes. Mas completamente. É como se você... Você vai combater uma guerra convencional, você usa um tipo de cérebro. Para você combater uma contra insurgência, é como se você tivesse que trocar teu cérebro. O mindset militar preparado para uma contra insurgência é completamente daqueles envolvidos para uma guerra convencional. É completamente diferente. Completamente. Completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Nada a ver uma coisa com a outra. Porque quando você tem uma contra insurgência, você tem uma guerra em 360 graus. Você não sabe de onde veio o inimigo. Você não sabe. Você está dentro do quartel. Às vezes acontecia no Vietnã, cara. Eu vi um relato uma vez. Nunca contei isso aqui. O cara fala que os fuzileiros de uma base lá, todo dia vinha uma menina vender lâmina de barbear, doce. Ela vinha com a bicicletinha dela vender as coisas lá para os fuzileiros, para os soldados lá. Vinha lá. Tinha tudo aquilo que naval gosta, né? Camisinha, lâmina de barbear, dente, não sei o que. Era o badulac lá que os caras gostam. Todo dia. A tropa acostumou com aquilo. Belo dia. Menina vem. Com a bicicletinha. Parou ali e veio aquele monte de naval. Olha, está todo mundo dentro e explodiu uma bomba. Todo mundo junto e explodiu uma bomba. Matou todo mundo. Isso é a guerra de contra-insurgência, pessoal. Você não sabe onde tem. Você não tem movimentação de grandes unidades. Você não tem batalhões se movimentando, divisões. É, porque não vai adiantar se não sabe de um militar. Exatamente. Contra-insurgência é pipoca em qualquer lugar, em qualquer canto. Você não sabe aonde. O Afeganistão foi uma luta de contra-insurgência porque o exército afeganistão não dava conta do recado. O exército russo precisou usar, precisou ajudar. É uma coisa complicada, gente. Quando você tem uma coisa que nem essa daí que é mista, como foi o caso do Afeganistão, complicado pra cacete. Flávia, tem uma dúvida. Afundar o navio de grão seria considerado crime de guerra? Nesse caso, até pode, né? Porque não existe um estado de beligerância decretado entre os dois países. Mas você vai ser, olha, mesmo que seja, pessoal, você vai acusar muita coisa da Rússia de crime de guerra. Mas você não vai conseguir. Você vai levar o russo. Por exemplo, o que o ucraniano também tá fazendo, atacando no interior da Rússia, também é crime de guerra. Os dois estão fazendo. Mas ninguém vai conseguir levar. Você vai levar o russo pra cor? Não vai. Que jeito. É... É, os voluntários da morte. É, acho que foi no filme do ramo que eu vi, não lembro. Mas esse caso acontecia do monte, no Vietnã, ô Tiago. De monte. Bicho, de monte. O que mais tinha? No Afeganistão também acontecia coisas semelhantes. Também. Ah, teve um caso do Afeganistão, esse foi famoso. Não sei se você lembra desse caso aí. A CIA, ela recrutou um médico jordaniano. Vai vendo a história. Médico jordaniano que trabalhava pra Al-Qaeda. Vai vendo a história. Ela recrutou. A história é real. É real. Recrutaram o médico. Ana Werneck, um grande beijo pra você. Boa noite. Obrigado, Edu. Boa noite pra você aí. A CIA recrutou um... O site do Cabael Velho General. www.belogeneral.com.br Exatamente. Exatamente. Então vai vendo a história. A CIA, ela recrutou um médico jordaniano. E esse cara começou a dar bisudo à Al-Qaeda pra CIA. Ó, tem uma base aqui. Um belo dia, eles tinham que receber esse cara numa base americana. Pra fazer uma... Não sei o que esse cara ia fazer. A chefe da estação... Vai vendo a história. A chefe da estação já confiava muito nele. Erro número um. Já confiar demais. Ela confiou. Quando o cara chegou, qual era o procedimento padrão? Tinha que ter revistado o cara inteiro. Não revistaram. Não revistaram. Ele entrou. Quando ele tava na sala de reunião, ele detonou a bomba. Matou um monte de gente da CIA na Afeganistão. Esse cara é famoso pra caramba. Não, médico jordaniano. Esqueci o nome dele. Leonardo Bacedo. Um grande abraço pra você. Naquele filme, A Hora Mais Escura, aparece essa cena aí. Aparece essa cena aí. Aliás, aquele filme é bom, né? Bom, mas... O Albert, você não vai acreditar. Eu vi aquele filme há cinco vezes, cara. Muito bom. Assim, eu não acredito em tudo, né? Porque a gente acha que tem umas coisas meio... Mas o filme é bom pra caramba. É bom pra caramba. Ó, o Muios está dizendo que a Ucrânia vai se tornar o grande campo de batalha. Eu não sei, Muios, porque a gente tem que olhar que o russo não tá saindo da área do Donetsk, né? É complicado isso. É difícil dizer, viu, gente. Essa é difícil. Eu não sei. É uma possibilidade. Você tem que pensar nela, né? Mas eu não... É difícil saber qual é a intenção deles, né? Eu não sei. É difícil. Obrigado.